O que é isso? 10 e igual! Bom, meu Deus! Aqui! 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 O que é isso? O que é isso? Oi, Ludovico! Oi, Ludovico! Oi, Ludovico! Oi, Ludovico! Oi, Ludovico! Beleza! Tranquilo! Ih, Ludovico, desculpa! Cê tá fazendo lição de casa, eu não queria te atrapalhar! Não, 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 não! Só esse tetinho, só esse tetinho! Acabei! Uh! Acabei! Ih, você foi puxado hoje! Que bom! Bom, Ludovico, eu vim aqui pra te convidar pra um evento incrível! É mesmo? Qual é um evento incrível, você? Obrigado por perguntar! O evento é o show aéreo de aviões de papel! Uau! Ah, Eusório, mas os ingressos já estão esgotados! Não, Ludovico! É? Não! Eu consegui comprar os três últimos ingressos que faltavam! Nossa! Deve ter custado uma fortuna, hein? Não, 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 não! Custou um centavo cada um! Fala a verdade, fala a sério! Verdade! Promoção relâmpago do seu motocenho! Uau! Que sorte! Oh, Ludovico! A gente podia convidar a Dorotê, será que ela topa? Minha irmã! Aham! Topa com certeza! Não, mas deixa, eu vou perguntar pra ela, saca aí! Tá! Tá! Então, enquanto você pergunta pra ela, eu vou até a minha casa buscar os ingressos! Tá bom! Beleza? Tá bom! Valeu, Usório! Caroto! Doroteia! Meu oi! Doroteia! Que bom! Que bom que você apareceu! Você gostaria de ir ao show aéreo de aviões de papel! Osório! Ah! O Osório conseguiu três ingressos! Quem que conseguiu? O Osório! Osório! Quem é Osório? Como que é Osório? Você não lembra do Osório? Não, não! Ah, amigo nosso! Você não me apresentou ainda! Não, mas de qualquer forma, não dá pra gente ir, porque a gente já tem compromisso, né? A gente já tem compromisso? É, já! Ué! A gente tem a Festa do Otelo! Festa do Otelo? É! Nossa! Você esqueceu! Ele tá na Erex já faz um mês que isso tá marcado! Mas... Quem é o Otelo? Ai, você é muito engraçado, Leopoldo! Você me chamou do quê, Doroteia? Ô, Leopoldo! Ó! Olha aqui! Me ajuda aqui a separar uns brinquedos, porque você sabe muito bem que o Otelo adora que a gente fique brincando nas festas dele com esses brinquedos, toma! Vamos parar com essa história de festa do Otelo, vai? Vamos parar você com isso, viu? É sim, senhor! Porque eu não vou deixar de ir na festa pra ir em show coisa nenhuma! E o senhor também não, viu, seu Leopoldo? Mas... 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 mas é que... mas... Mas é que nada! Não vou fazer essa desfeita com o Otelo, ô! Mas é que... mas é... Ah, usuário! Nossa! Que bom que você chegou! Oi, 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 Ludo! Oi, usuário! Olha aqui os ingressos! Oi, 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 Dorô! E aí, vamos ver o show aérico a gente? Você tá de brincadeira, né, Otelo? Otelo? Por um acaso você cancelou a sua festa, Otelo! Do que você tá falando, Doroteia? Entendi! Ah, entendi! É uma brincadeira, é uma pegadinha que vocês estão fazendo comigo, né? Ai, que susto! Pois é! Esses dois aqui, quando eles se juntam, eles só aprontam, sabia? Oi? Quem é Otelo? Ai, e quem é Leopoldo? Ué, como assim? Tu não conhece? Espera aí que eu vou te apresentar! Vem cá! Esse daqui é o Otelo! O Otelo, ele é estudante de intercâmbio! Ele nasceu no planeta Mercury! Fala oi! Oi! Então, e ele nasceu lá e tá aqui no quintal! Aprendendo um monte de coisas muito legais! Um monte de brincadeiras, né? Fala que sim! É muito legal, agora obrigada! Tchau! Essa aqui! É o Leopoldo! É o Leopoldo! É o meu primo, né? É sim, não é sim! É sim, não! Você tá achando que é irmão? É porque todo mundo confunde mesmo! É porque a gente tem cabelo verde! É genética, né? A gente é meio parecido, mas nós não somos irmãos! Nós somos primos, né? Fala que sim! É isso aí! Tchau! Adorei! A pegadinha foi incrível! Me diverti muito! Mas agora a gente precisa ensaiar! Ensaiar pra quê? Como assim? Pra quê? Pra sua festa! Então vou fazer assim! Eu vou pegar a lista de músicas que eu preparei pra todo mundo dançar! Vai ser muito legal! Ô, Ludovico! Oi! Por que a garotinha tá te chamando de Leopoldo e eu de... Otelo? Então, é... Não sei! No começo eu achei que era brincadeira, não é? Mas... Agora eu tô achando que é sério, Osório! Eba! Uh! Tão um morrinho ali! Olha, pessoal! Olha só! A gente vai arrasar nessa festa! Por isso, eu tenho uma playlist de músicas totalmente excelente! Quer ver, ó? Bora lá fazer a carabra feia! Presta atenção! Vamo lá! De novo! Mas é pra vocês levantarem! Levanta! Anda, meu Pão do Telo! Levanta! Vai! Seguindo! Cinco, sete, sete, oito! Vamo lá! De novo! Aê! Animação! Percai! Vamo, Leopoldo! Ai, mas não tem coordenação nenhuma! Mais uma vez! Pronto! Agora eu vou mudar a coreografia! Presta atenção! Que essa daqui é assinada por uma grande coreógrafa! Tô todo mundo com a mãozinha aqui! Cinco, seis, sete, oito! Vamo lá! 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 Nossa! Ah, muito legal! Olha, sucesso retumbante mesmo! Ah, Otelo! Eu tive uma ideia sensacional! Você podia misturar algumas brincadeiras terráqueas na sua festa! É... Tipo quais? Ah, tipo uma que eu pensei! Assim, que é muito legal, sabe? É assim... Tem várias pessoas, né? Aí, essas pessoas, elas têm que se esconder! E aí, uma pessoa que é escolhida, ela tem que procurar os outros! Entendeu? É... Esconde-esconde! Esconde-esconde, é! Não vai me falar que você conhece essa brincadeira do esconde-esconde! Sim, eu brinco muito com os meus amigos! Ah, não! Ah, não! Mentira! Que tem esconde-esconde lá em Mercúrio! Uau! Nunca imaginei! Só uma perguntinha! Minha irmã, me responda uma coisa, por favor! Parou! Irmã, não! Sou sua prima, Leopoldo! Claro! Minha prima, me responda uma coisa! Mas, essa tal festa aí vai acontecer aqui no quintal mesmo, é? Mas, obviamente, né? A festa de despedida do Otelo tem que ser aqui no quintal, né? De despedida? Nossa! Otelo, todo mundo vai ficar com muita saudade de você! Despedir? Uhum! Eu tô indo embora do quintal? Ué, tá! Claro que tá! Tá indo de férias, né? Ué, você veio encontrar com seus pais, Otelo! Ah, é! É! Ah, e por falar nisso, eu tava esquecendo! Tenho um recado do E.T. Nilson! É! É! Eu acho que... Ela tá falando... Não, deve ser o E.T. Lônio! Eu acho! Pois então, o E.T. Nilson mandou dizer que ele pode dar uma carona pra você ir até Mercúrio! Ó! Nossa, que coisa... Coisa boa, hein, Otelo! É porque as passagens intergalácticas estão custando uma fortuna, não é? Nossa, muito assim! Ele vai economizar, exatamente! Uhum! Nossa, lembrei de outra coisa muito importante! Eu tenho um presente pra você, Otelo! Fica aí! Não sai daí não, que eu já venho! Doroteia... Coitadinha da minha irmãzinha! Ô, Ludovico! Oi! Eu não vou deixar de ir nesse show aéreo pra ir nessa pestinha aí, não! Não, não, não! Nem eu, Osório! Ludovico! Ué? Será que a Doroteia... Ah, não! Melhor não falar sobre isso! O que... Não, o que que você sabe? Não, não, não! Agora desembucha! O que que você sabe da minha irmãzinha? Não, não! Calma! É que eu pensei numa coisa aqui, sabe? Pessoa da Cucupê! Não... Não me diga que você tá achando que a minha irmãzinha pode ter ficado maluca! Sim, Ludovico! Pode ser que sim! Ai! 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 Coitadinha da minha irmãzinha! Tão novinha e tão maluquinha! Ai! Ai! Telo! Ô, Telo! Ô, Telo! Ô, Telo! Ô, Telo! Ô, Telo! Olha só! Para ti! Pra mim? Sim! Afinal, Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol! É! E olha, preste atenção! Estes óculos escuros irão proteger você dos raios UVA! Raios do quê? Tem que ser UVA! Ficou ótimo! Ficaram ótimas, viu? Otelo! Que bom! Leopoldo! Otelo! Agora vamos! Você precisa colocar o seu figurino! Pra quê? Para a festa! Ué, tem um monte de acessórios muito legais! Agora venga! Ai! Luiz! Cuida dela! Cuida dela! Coitadinha da minha irmãzinha! Será que ela ficou... maluca mesmo? Não, não! Não é possível! Ou sim! Ela ficou maluquinha! Ou então... ela pode estar fingindo, não é? Bibop! 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 Oxente! Bibop! Itilúnio! Bibop! Cambioxente! Bibop! Cambioxente! Itilúnio! É você mesmo! Eu mesmo, Bibop! Você veio buscar o Otelo, é? Não! Eu vim ver como está a Doroteia! Se ela está bem! Mas quem é o Otelo, Bibop? O Otelo é o Osório, é! E por que você o chamou de Otelo, Bibop? Obrigado por perguntar! É que a minha irmã, a Doroteia, ela está achando que o Osório não é o Osório! Não me diga! É! Ela está achando que ele se chama Otelo! E que ele é um estudante que veio lá de Mercúrio! Oxente! Pior ainda! Ela acha que eu me chamo Leopoldo! Eita! E que eu sou o primo dela! E ela acha que você se chama Ethanilson, é? Eita! Ah, Betelônio! Eu estou achando que a minha irmã... Ficou maluca! Oh, gente! Ficou não! Isso é efeito do raio gama que saiu das minhas antenas! O quê? Você que fez isso, Otelônio! Uhum! Bibop! Mas foi sem querer! Hoje mais cedo, minhas antenas estavam descalibradas, não sabe? Daí elas acabaram atingindo Doroteia com um raio! Bibop! Mas que perigo isso! Sim! Mas eu achei que não fosse causar nada! Pelo visto, ela começou a achar que as pessoas são outras! Bibop! Uhum! Uhum! E agora... Como é que a gente resolve isso? Oxente! Bibop! Jogando um raio gama nela novamente! É? Uhum! Será que vai funcionar, hein? Leopoldo! Você serve por acaso! Acho que... Oi, Ethanilson! Joinha! Bibop! Câmbio Oxente! Olá, Doroteia! Nossa! Mas cê já chegou! Cê já vai levar o hotel? Puxa, mas a gente nem fez a festa ainda! Oxente! Eu vim ver se você está bem! Eu? Hum! Eu tô totalmente excelente! Por quê? Hum, 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 hum! Não está não! Mas vai ficar! Como assim? Não tô bem? Hum! Uau! 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 Eita! Nossa! Que que foi isso? Pronto! Deve ter funcionado! Calma! Calma! Vamos ver! Vamos verificar! Deixa eu só ver se... Deixa eu só ver se tá... Tá tudo inteiro? Tá tudo aqui? Tá tudo aqui, gente! Oi! Eu! Olha bem pra mim e... Fala sério! Responde... Quem sou eu? Mas que pergunta boba! Eu sei, mas... Mas sério! Olha pra mim e responde! Quem sou eu? Manda pro Steve! Tá, tá, tá! Eu respondo! É o... Ludovico, meu irmão! Tá certo! Ela voltou! Ah! Tá certo! Para! Obrigada, Celúlio! Ela voltou! É! 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 Aproveitando a oportunidade! Por favor, você poderia me explicar o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada! Acontece que a gente tava querendo ir pro show do... Hã? Não! 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 Eu não posso explicar agora! A gente tá atrasado! A gente vai perder um show! Ai, tá bom! Que show? Um show aéreo dos aviões de papel! Tem! Tem! Tem convite? Tem! O Osório tem convite! Tem ingresso! Cadê o Osório? Onde tá o Osório? Osório! 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 Cadê o Osório? Eu não vou vestido na festa desse jeito! Muito obrigado! Não insistam! Ah, não! Osório! Por favor! Quem foi a pessoa tão cafona que te vestiu desse jeito? Você! É... Eu? Hã? Sérgio! Sérgio! A Doroteia voltou a ser o que ela era! Ah, é? Uhum! Então eu vou trocar essa roupa! Não! A gente tá atrasado para o show aéreo de aviões de papel! Mas eu não posso ir vestido desse jeito! Você tá com os ingressos aí, tá? Ingressos? É! Sim! Ah, ainda bem! Então você pode ir assim? Sim! Vamos com alguém que tá atrasado! Doroteia! Vem! Vem logo! Vem! Como é que eu voltei a ser o que eu era? Que eu não tô entendendo nada! Ué, mas... Eu não tô entendendo é nada! O pessoal tá meio maluquinho, hein? Ô, pera aí! Ô, pera aí!